Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui Kei FaleiGudu E no vídeo de hoje, né, antes de começar o vídeo, vocês já devem ter lido aí no título do canal Vou fazer o evento e completar aqui o set do 80, full 80 novamente, né E talvez, né, como vocês tenham acompanhado aí outros vídeos do meu canal novo GuduOficial no youtube.com barra Gudu TudoJunto, né, GuduOficial Tá aqui o nomezinho aqui, vocês podem estar pesquisando ali, certo Eu tenho ficado bem ausente com referência aos vídeos do Legend Online Porque, vocês sabem, né, gente, eu tenho colocado aqui alguns Viral Colocado outros jogos também Aí agora tá entrando a parte do Mobile, né Tem aqui os Games e PC e agora tô aqui com os jogos pra Mobile Pra quem não sabe, né, Smartphone ou Tablet Ou celular que tem, que não tem aquele Flip, né, virou Acabou sendo um telefone menor, né Seria mais ou menos essa definição de Smartphone, galera Bom, vocês viram que o meu canal tem várias coisas também Tem a parte do Vlog aqui, certo? E a página do Facebook, que eu não tô conseguindo administrar muito Só vem aqui e compartilha, mas tem uma diferença aí de 300 curtidas Pra 660 inscritos, galera Já passamos aí, vamos ver se consegue chegar aí Até maio, né Ou seja, tem mais dois meses, né Pra chegar a um cada inscrito, que era essa a meta Então, continue curtindo, se inscrevendo E vamos nessa, galera Certo? Bom Tem algumas situações aqui no Legend Online Que muita gente parou de jogar Eu tô jogando casualmente E realmente, como eu tinha explicado pra vocês Demoraria 5 meses Né Eu tenho trabalhado pra caramba Não tenho tempo de fazer vídeo Quando eu pego pra fazer vídeo É num sábado Ou num domingo de tarde Ou de noite Depois de passar mal durante o dia inteiro Né Então, o que que acontece? Eu deixei pra fazer alguns itens Do Legend Online Que nem eu falei Jogo casualmente Não vou doar a conta se eu parar de jogar Né Já expliquei isso pra vocês várias e várias vezes E hoje, finalmente, aqui Temos aqui É A síntese De quatro novos itens, galera Certo? Que seria o capacete Dois itens iguais E Outro que faltou E sim Eu já tinha as pedras Porque o pessoal Algumas pessoas me ajudaram Falei Ah, Guido, tá sobrando mesmo Vou te ajudar e tal Isso talvez me motive mais a fazer As multis Que até então eu não fazia Por questão de que Eu tava Me sentindo muito pra baixo Vamos ver E eu vi que Ajuda é só Entrando em radical E etc Mas é questão de tempo Acabei ficando sem tempo Pra jogar Legend Online Também Não tem como eu ficar desperdiçando O tempo que eu tô aqui Ah, Guido, mas você tá aí Você faz vídeo Eu falei Pois é, cara Eu faço um vídeo de 15, 20 minutos E vamos parar de enrolar E vamos ficar logo full aqui Eu deixei pra completar os itens Pra ver se eu ganho Num evento horrível Que tem aqui Né Eu tava sem pressa Que nem eu já tinha explicado Pra vocês Não tô Sendo um jogador muito ativo Dentro do Legend Online Se vocês estiverem querendo Mais algum vídeo Alguma explicação Algum tutorial Tem outros canais aí Que tão criando Vídeos bacanas De Legend Online Com um problema aqui Outro problema ali Mas enfim Né Tá tendo aqui o evento É Que eu não sei onde tá agora Acho que é aqui Ou não Sei lá É você construir aqui Eu até tava esperando É Simplesmente fazer Os itens Elevar equipamento Blá, blá, blá Cara, agora sumiu Sério mesmo Eu tinha acabado de ver aqui E já era Então não vou mais fazer vídeo Aqui, ó Molde Não Esse daqui é do molde divino Ahn Imagina Fazer 200 vezes O molde divino Cara Pra ganhar uma Uma porcaria De De prêmio Né É bem Bem complicado Troca de equipamento Acho que é esse Não Também não Ah Era um que você Não sei se eu vou ter que relogar Mas tava aqui Que era o evento Eu não tô louco Por isso que eu resolvi fazer esse vídeo Olha o Godou Não se prepara Pra fazer as paradas Vamos ver aqui Equipamento Aqui Aqui, ó Pacote de coleta É que tá com o nome tão Horrível Que você faz assim, ó 4 equipamentos épicos Do nível 80 Aí você ganha isso daqui É óbvio Que eu vou fazer Um equipamento do 80 Vou ganhar essa pedra Vou fazer 2 equipamentos Vou ganhar essas 2 pedras aqui Que eu nem sei Como funciona direito Sabe Então é meio complicado Né Ó São 2 dias Só que tem o evento Então vamos fazer aqui Vamos E vamos nessa Ah Se eu não me engano Acho que eu tenho que tirar aqui Os As pedras Né E vamos nessa E vamos nessa Vamos ficar full 80 logo Depois eu fortaleço Eu tô sem dinheiro pra fortalecer Não tô mais fazendo chefão de manhã Nem nada Tô só com o dinheiro Que eu faço Os saques, né Então tá aí, ó Capacete Vamos produzir Vai uma grana pra fazer isso Ó Já produziu Vamos lá Aí tem aqui a parte dos anéis Todo mundo perguntar Ah, por que que você vai fazer esse anel, cara Porque esse anel aqui Ele é bom Porque ele reduz a defesa do inimigo em 1k Então pra mim ele é bom Então tá aí, ó Gastei uma grana federativa E fiquei full 80, cara E acabou o vídeo E era isso Aí que nem eu já tinha explicado pra vocês O que é bom manter Né No outro vídeo Tipo Agora Ah, Guido Você tem que arrumar o status Você tem que fortalecer Você tem que perfurar E mimimi Blá, blá, blá Não vou fazer nesse vídeo Né Vou só dar um up aqui pro vídeo Acho que não fica muito curto Ficou com 6 minutos Né Tá aí Ah A parte de fortalecimento Eu vou fazer depois Vou voltar aqui A pedra que tava Que eu não sei Eu acho que era essa gema aqui Eu não vou lembrar agora Que gema que tava Já vou lá pegar os premium Antes que vocês comecem A encher o saco Vamos pôr aqui a pedra Vamos pôr a outra aqui também Daí na parte de purificação Vamos ver aqui se tá certo Tem físico Vamos travando Ah, mas eu não vou conseguir Como eu não tô fazendo muito negócio Então Eu não vou ter pedra suficiente Tá Pra fazer aqui Porque vai acabar muito rápido Né Ó Proteção Ah, tá 2 estrelas Resistência tá 1 estrela Ataque tá 3 Então vamos tentar purificar Só esse anel aqui Eu não sei se vai dar certo Só ficou o físico bom O que que é bacana Gente Ó Força É bom Tá em 7 Então vamos substituir aqui Ó Força Ah, mas eu quero Além da força Eu quero Ataque Critical E proteção Então você vai purificar de volta Não veio Veio Zoado Deixa eu dar uma olhada nos outros aqui Ó Esse daqui tá com 10 de força É ter força Ataque E crítico Então Vamos ver Esse daqui tem força Força 7 estrelas Né Esse daqui tem crítico E o ataque Então tá de boa Mas esse daqui Faltou força Então vamos mexer nesse cara aqui Olha Tem o critical Ele tem ataque Mas o critical tá 4 estrelas Então Vou fazer aqui Ó Mas a proteção tá 10 Então vamos travar Essa proteção aqui Que o resto aqui dá pra mudar Porque eu preciso ter Força pra atacar Opa Ó A força aqui Beleza Só que vai muita dessas pedrinhas aqui Galera Então vou deixar assim Depois eu vou ter que Refinar mais Futuramente Esse daqui tem força 10 estrelas Esse daqui tem força 7 estrelas Beleza Tá tranquilo Tá suave Na nave Esse daqui também tem força Força Porque eu foco mais no ataque Então futuramente Ó Esse daqui tem força 3 estrelas Dá pra tentar fazer alguma coisa aqui Ó Vamos deixar esse físico aqui Que eu acho que tá bom O ataque tá bom E força Liderança E defesa Vamos purificar aqui Vamos ver Pá Os itens bloqueados Não pode ser Ah É porque tá bloqueado Ô caralho Desbloquear essa porcaria Vamos lá Desbloqueia Esse daqui né Que eu quero trocar Que tem 3 estrelas Eu nem sei mais cara Ou é o arco Qual que era cara Nossa Eu tô morrendo de sono Força Força 4 estrelas Força 7 Ué Força 6 Ataque Força 3 Acho que é esse daqui mesmo Força 3 estrelas Mas ele tem Ele tá com uma quantidade boa de força Né É Purificar Então A parte de De físico aqui Dá pra deixar A parte de De ataque Também A 8 e 8 Né Acho que é bem bacana Mas não era esse daqui cara Eu acho que era esse daqui Ó Não Não era um que tinha Proteção Boa Força 4 estrelas Força 3 estrelas Bom Acho que era esse daqui Eu tenho defesa Mas eu acabo não pegando defesa Ó Veio com ataque Oito Ah já tinha Ó Força 9 estrelas Tá vendo Aí eu já Puf Substituo Ó Agora tá com uma força bacana Mas aqui ó Comeu a pedra de purificação Se eu for comprar Bastante pedra de purificação Que eu quero lá Dos negócios Acho que é aqui Em gemas Não Carta Acessório Eu não vou lembrar Cara Faz tanto tempo Que eu não mexo nisso Aqui eu custo a 3 Se eu for comprar Sei lá Mais 180 Eu vou gastar 500 dimas Mais ou menos Dá pra fazer 10 Purificação Etc Etc Mas aí eu gasto aqui Defesa Por outra coisa No lugar de defesa Né Então é assim que vocês vão Mexendo No personagem De vocês Etc Tá Agora eu vou tentar Fortalecer Aqui um pouco Vamos gastar aqui Deixando todo mundo 25 Depois todo mundo Alguma coisa E era isso Ah Deixa eu pegar o prêmio Dele do evento Aqui Senão eu esqueço Imagina Esquecer aqui O prêmio de coleta Aí já era Ó Um equipamento Dois equipamentos Três equipamentos Ah Gudu Você foi burro Não sei o que Eu falei Cara Se eu fizesse Só um equipamento Eu não ia conseguir pegar Porque é por dia Eu tenho que fazer Quatro equipamentos No dia Ah Mas tem gente Que tá fazendo E tá pegando isso Ah Bom Se estão fazendo Mais épico E depois vendendo Ou desmontando Aí paciência Mas dá essas pedrinhas Ali Toda migalha É migalha Isso daqui É o jeito Que tem pra fazer Porque Daquele jeito Não me incomoda Se as pessoas Não me ajudam Dentro do jogo Seres me xingando Seres me criativo Cara O que tinha que dar Já deu Do Legend Online Esse jogo P2W Maluco Então Paciência É isso Se você gostou do vídeo Curta Compartilhe Tô aí aumentando O poderzinho Do meu personagem E vai ficar aqui Não vou doar conta Não tenho interesse Em compartilhar Conta com ninguém É parte do meu jeito De ser De jogo Eu não Eu não faço isso Por Ah você é um pilantra Ah você Eu poderia até ajudar Eu falei Cara relaxe Não se preocupa Cuide da sua conta Upa a sua conta Um dia vocês vão entender isso E acho que é isso Se você gostou do vídeo Lembre-se Curtem Compartilhem No No Facebook No Twitter Onde vocês quiserem compartilhar Que eu sei que tem muita gente Que ainda gosta muito De Legend Online Mas Pra quem parou Boa sorte também Pra quem continua Boa sorte Amizade continua a mesma Mas chega uma hora Que não dá Chega uma hora Que o Legend Online Fica intragável Injogável Nem sei se essas palavras Existem O jogo começa A chegar Num momento Que não vai mais à frente Ah mas o que você queria Que o jogo fizesse Bom já expliquei lá atrás Minhas ideias Tá Então é o que tem pra hoje Talvez agora Eu consiga entrar Em algumas mult Desenvolver outras metas Além de Tipo Ah vou ficar juntando dinheiro Né Meu objetivo aqui é Tipo Vou juntar dinheiro E vou simplesmente Juntando ouro Juntando ouro E deixar tudo O padro no máximo Ah vou Entrar na mult Vou fazer Toca Do dragão Sempre Então todo dia Eu tento fazer Uma coisa só Porque eu não tenho tempo Tenho um monte de coisa A fazer Trabalhando aí Doze horas por dia Na empresa lá E é isso Vou terminar de fortalecer aqui Vamos ver O vídeo já chegou A quatorze minutos Então demorou muito Obrigado aí Né Tô aí Full de novo Full 80 Não é fácil É Tudo começou Com o level 1 Um dia Tenho fotos Para provar Para provar Isso Certo Deixa eu ver Se eu acho Aqui pra vocês As prints Muito antigas Antigas mesmo Aqui ó Desde 2014 São aí Três anos Né Com 2006 Eu acho que eu não tenho Nada de print De 2013 Ou elas datam De 2013 Eu não vou conseguir Que ó Sem título 1 Desde Cara Muito antigo Sério Muito antigo mesmo Não vou ter O meu atributo Ou o level Que eu comecei A printar Para mostrar Para vocês Alguma coisa Algum tutorial Então Cara É muito antigo Essas fotos aqui Provavelmente Elas são de 2013 Meados de 2013 Não sei se eu vou conseguir Mostrar também Quando que ela foi tirada Tá na pastinha De 2014 Mas não é de 2014 Aí o pessoal fica Meio assim Cara Ela é de 2013 18 de março Eu comecei a jogar Em 3 de fevereiro De 2013 Ou seja Dá praticamente Três anos Jogando Jogando Legend of Lines Só que eu conto assim Em 2013 Foi inteiro Então 2013 2014 2015 Inteiro Tamo aí Já Para Né Vamos ver se eu consigo Mostrar para vocês Aqui ó É o level 56 Eu já fui Level 56 Cara Então Já passei Pelo que vocês passam Muitas vezes Aí Questão de ajuda Etc Etc Ó Eu ficava entre Agora o Coliseu mostra Etc Já fiquei entre Os 10 Os 20 Primeiros Então era bem interessante Assim Eu estar Mostrando para vocês Cara Tudo começa De baixo Então é muita print Muita coisa que eu fazia Né Para ajudar a galera Era legal Cara E Nossa Tem muita coisa aqui Tem um histórico De imagens aqui Vocês podem estar acompanhando Pelo meu Pelo meu Como é que eu posso dizer Todo Tudo level que eu avançava Meus atributos Que eu passava Para a galerinha Tem um álbum Tá No No Oficial Lá Tem um álbum De Legend Online Aqui em fotos Era para ter Se não tiver Ferrou Aqui em álbuns Vocês vão poder encontrar É Fotos do perfil Álbum do Perfect World E do Legend Online Que com o tempo Realmente Eu acabei Parando de alimentar Essas fotos Aqui Eu nem sei Se eu ainda tenho Aqui salvo No meu computador Cara Essa foto aqui No level 41 Entre os Doze primeiros Bem colocados Então é uma foto Muito antiga Muito antiga mesmo Tá datando aqui De 2014 Mas essa foto aqui Acho que eu nem tenho Mais ela no próprio Computador Ou deve estar Em algum outro lugar Com outro nome Sabe São fotos antigas Então Não consigo Passar para vocês Essa questão de print Deve estar perdido Em algum lugar Aqui Com outro nome De outro jeito De outra maneira E simplesmente Acabou se perdendo No limbo Então O que tem Tá aqui Se vocês quiserem Acompanhar Ó Level 42 O mesmo personagem Quando as runas Eram antigas Sabe Eu tenho que mostrar Esse momento Muita nostalgia E As habilidades de guilda Que eu nem tinha Ó Tipo tudo level 3 Cara Dá muita diferença Questão do poder de combate Sim Eu já tive 15k De poder de combate 15k Sabe Então Ó Level 47 Todo level Upava E toda questão De poder Redondo Eu tirava print Isso e aquilo Não eram as melhores Sprints Jogava pelo navegador Questão de cosmo Cara Era muito loucura Nunca me imaginava Que essas runas Iam ser substituídas Elas eram consumíveis Etc Etc Mudou bastante coisa Nesses três Ó a data ali 2013 Aqui embaixo Que é bem Pertinho 7 do 2 De 2013 Então comecei a jogar Dia 3 do 2 Em Sei lá Em 3 dias Eu já tava level 48 Eu sempre fui de rush a level Nunca me importei E o dinheiro O ouro dentro do jogo Sempre foi uma necessidade Bom Não quero ficar atrapalhando vocês Com meu momento Nostalgia Mas Tá aí cara A história De um De um personagem Que realmente Do Legend Online Que Não sei se muitos vão sentir falta Ou não Mas vai ficar aí né Pra história Anais do Legend Online As lendas Não sei Quando que termina aqui Porque eu realmente Tenho que atualizar Ver onde que parou Ver se tem necessidade De atualizar esse álbum Aqui Não sei A última foto Que tem aqui Se são dos itens Do level 80 Antes de ser hackeado Depois que me hackearam Com os cosmos Ó É uma foto aqui ó Eu full Né ó Com 155k De poder Cara Hoje eu tô com 222 Né Então Tá aí o que tinha O que não tinha Todo full e tal Aí voltei agora A ficar full Isso foi 21 de 2015 Cara Exatamente É um ano atrás Não Mais de um ano atrás Que eu abandonei Porque fui hackeado Acho que é uma das Das últimas sprint Depois eu tento Colocar mais novas Sprints Nesse Nesse álbum aqui Pra quem quiser Ver a questão da história O pessoal tava usando Querendo vender conta Minha mesmo Mas tá aí É Obrigado Pra quem participou Pra quem não participou É Tô jogando Que nem eu falei pra vocês Casualmente Né Faço vídeo de outras coisas Mas tá muito difícil De viver de Youtube Ainda mais que essa crise Aí Então é isso Se vocês quiserem Ajudar aí Sempre visualizem Sei que vai ter muitos Outros jogos Pra mostrar pra vocês Sempre Virão novos games Né É uma indústria muito grande Não sinto como despedido Mas sinto como uma evolução Uma passagem Pra um outro jogo Levem como aprendizado Ou suporte Alguma coisa assim Se você pegou esse vídeo Que ele tá assistindo agora E é iniciante É novato E quer Subir poder rápido Não é assim que funciona Vocês tem que ter ciência disso E tem um vídeo aqui Que eu postei recentemente No meu canal Tá Referente a poder de combate Como aumentar o seu poder de combate Tá aqui Eu quero o vídeo Entendeu Então não fique louco Sabe Não se preocupe Deixa eu ver se eu consigo editá-lo Nem lembro Onde é que edita Aqui Então vai lá Dá uma olhadinha Tipo Ah Guido Eu não sei o que fazer Cara Clica nesse vídeo lá Tá tudo explicado Sobre como aumentar o poder de combate Tá completo Né Dei até 2020 Provavelmente Vai vir muitas outras coisas Mas Não tenha medo Use e abuse desse vídeo E é isso Então um abraço E curtam lá Né O do oficial Certo Todos os jogos Que eu passei aqui Uns álbuns Se vocês quiserem ver Desde a época Do Perfect World De Preston Taylor Do RF Rising Force Também quando era level 1 O álbum do Tera Cara Tem muita foto do Tera online Certo Tem muita coisa também Do Legend online Tem mais foto do Tera online Porque cara Eu realmente sou um cara Que gostava de printar os jogos Porque eu vejo como um registro O pessoal fala Ah esse cara não é gato Gamer Cara Tudo registrado Imagens bonitas Locais Level Pessoas fortes Etc 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 E etc Cara Tinha um álbum só de Tera Tinha a questão de print Só de Tera O jeito que eu salvava E tá tudo aqui cara Então É isso Né Uma história aí Dentro dos jogos Tudo Que é tudo que eu achava necessário Que eu precisava printar Em questão de modelo Visual Tera é um jogo Muito bacana Pena que é bugada Com relação a FPS Parte da Gunner Não sei se eu tenho Muita coisa que eu fiz Nova com a Gunner Sabe Tem Você pode usar Na edição de vocês E é isso cara Acho que eu vou fazer Um especial De um cara de inscrito Vou fazer Nostalgia Gamers Mostrando essas fotos Dos jogos Da onde foi Da onde veio Não tem a parte da Brawler Aqui porque também Eu acabei deixando De jogar o Tera Porque questão de bug Também Questão Um pouco de FPS Não mostrei Não mostrei mais Nenhum item Nem sei onde foi Para as prints Nem sei como é que eu estou Lidando com isso Será Pelo Frapes Que eu estava fazendo Aqui Não lembro Como é que eu estava Me organizando Com relação a print A foto Salvando de um em um Etc E etc E etc Mas é isso galera Espero que vocês tenham gostado Realmente E E vou nessa Certo Um abraço mesmo Fiquem com os Deuses dos games Até o próximo vídeo E Fui cara Lembre Dormir não dá XP Tchau